E a ganhadora do quadro Transformação KLD de hoje é a Fátima de Oliveira, ela que é da cidade de Campinas. Já passou aqui a noite com a gente, já se hospedou direitinho, fez boa viagem. Fiz, graças a Deus. Por que a transformação? O que você acha que estava faltando repaginar na sua vida? Ah, acho que tudo. Porque eu estava precisando de tudo, porque a minha autoestima estava muito baixa, eu precisava de umas dicas para me arrumar, que eu não tinha assim, arrumavam assim, mais ou menos, mas eu precisava de uma dica, precisava para esconder um pouquinho as verdurinhas. Todo mundo tem, viu, Tati? Fique tranquila. Mas foi bom, todos vão se inscrever, estou aqui para topar tudo. Então tá bom, então o seu dia de beleza chegou e é aqui com a gente do APTV, tá bom? Tá bom. Vamos lá? Vamos lá. O primeiro passo dessa mudança acontece na Loja Mundial, onde Fátima recebe as primeiras dicas de como se vestir bem. Me conta um pouquinho do que você gosta, do que você não gosta. Ah, eu gosto muito de cor escura, assim, com preto, que dá, parece que emagrece um pouco, né? É, mas hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Vamos colocar cores em você, eu separei uns looks bem bacanas, você vai ficar ainda mais jovem, tenho certeza que você vai gostar. A Fátima tá usando agora a estampa de azulejo português, que é uma tendência muito grande, combinando os rafatos. Tá linda, eu achei que esse modelo valorizou bem, porque eu sinto a cintura de uma forma que disfarçou, né, a barriguinha. Tá, tá fashion. Agora a gente colocou um look super na moda, jovem. Ela tá com uma estampa étnica, que é a tendência dessa estação, em tons fortes, tons vivos, um short assimétrico. Ele tem esse nome por causa de ser pontas diferenciadas. Ele é um short saia, na verdade. A Fátima tá bem jovem com esse look, vocês não acharam? Quem disse que blazer com jeans não pode ser usado, não é verdade? Jogar uma t-shirt embaixo, que agora a moda é t-shirt, que são essas camisetinhas despojadas, mais esporte. Compõe o look com salto, então é uma roupa pra você poder sair à noite, uma boladinha, um casual. E aí, Fátima, o que você achou? Gostou de tudo? Gostei de tudo. Gostei das dicas, vou colocar em prática. Fico muito feliz que você tenha gostado. Foi um prazer receber você aqui com a gente. Obrigada, foi um prazer para o meu. Tchau, tudo de bom. Obrigada. E na Academia Clínica Mais Saúde, ela é recebida pela equipe da KLD Biosistemas, que avalia e prepara a Fátima para os primeiros cuidados. Seja bem-vinda aqui ao Centro Estético Mais Saúde, onde nós vamos dar início ao seu tratamento estético. Meu nome é Bianca, eu sou fisioterapeuta lá na empresa KLD Biosistemas, e hoje eu estou aqui na qualidade de consultora, então eu vou ajudar o pessoal. A equipe aqui do Mais Saúde, a indicar os melhores tratamentos estéticos para você. Então, para a gente começar, eu quero saber de você, o que mais te incomoda? Quais são suas queixas estéticas? Minhas queixas mais são as olheiras, as espinhas, as gordurinhas e as estrias. Tá animada? Com certeza. Então vamos lá? Vamos! Olha só, gente. Depois da preparação da pele, higienização, tonificação, hidratação, a gente parte para o uso do equipamento. Então aqui a gente está aplicando a tecnologia de radiofrequência, feita pelo Hatches Smart, em cima das queixas da Fátima. Então o que ela se queixou? Em primeiro lugar, as olheiras. Mas esse aparelho pode trabalhar na olheira? Pode. O que ele faz? Ele faz uma corrente elétrica de alta frequência que gera calor. O que ela está sentindo aqui? É um calorzinho. A pele fica um pouquinho vermelha. Ele ativa a microcirculação local, que ele vai drenar bastante essa área para melhorar as olheiras. No que a gente vai trabalhar também? Nas rugas, no contorno facial, para ele ficar mais bonito, mais viçoso. A radiofrequência vai trabalhar dessa forma. Então vamos ver se a Fátima vai gostar do resultado. Olha só, gente. A Fátima já começou a fazer o tratamento corporal. Então aonde incomoda mais? A barriga, assim como qualquer mulher. A gente quer diminuir a barriga e ganhar a cintura. Tem como a gente fazer isso? Tem. Com a ultracavitação, feita aqui pelo equipamento CAVEX. Ele é uma revolução nos tratamentos estéticos, porque com ondas ultrassônicas bem potentes, ele vai lá na célula de gordura, dentro aqui da pele, e diminui essa célula de tamanho. O que acontece? A gente ganha cintura e perde barriga. Olha a dica para o verão, hein? Gente, eu estou aqui com a Fátima. Ela terminou o tratamento facial e corporal. Então eu quero saber da Fátima o que ela achou do tratamento facial. E a gente já vai falar do corporal. Adorei. Ficou muito bom. Você realmente achou que melhorou a sua olheira? Melhorou muito. Estava horrível antes, né? Agora melhorou bem. Ai, que bom. Olha só, no corpo, a gente conseguiu dar uma melhoradinha nas suas medidas e na sua silhueta, né? No formato da sua cintura. Você sabe quanto você reduziu, Fátima? Não. Não tem a mínima ideia. Quanto, Fátima? Antes a Fátima estava com 90 centímetros de cintura. Agora ela está com 84 centímetros. Gente, faz as contas. Fez. Ela perdeu 6 centímetros. Foi muito bom. Fátima, isso te deixou feliz? Com certeza. Isso me deixa muito feliz. Eu mais ainda. Logicamente que uma sessão é muito pouco. O que a gente faz aqui é começar a construir a autoestima da Fátima. Quando a mulher tem autoestima, ela fica poderosa. Ela se sente capaz de fazer qualquer coisa depois. Verdade. Então é isso que eu desejo pra você. Espero que você tenha gostado. Obrigada. Gostei mesmo, sinceramente. Sinto outra. Minha autoestima agora até subiu. Que bom. Estava muito baixa, mas agora subiu mesmo. Tchau, gente. Feliz com os resultados que já apareceram e com a autoestima lá em cima, Fátima segue para o Espaço Arte em Beleza. Oi, Fátima. Tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vindo ao Espaço Arte em Beleza. E o seu dia como está sendo? Está bem. Está muito bom. Achou bastante. Achou bastante. Que bom. Agora, aqui no Espaço, nós vamos cuidar da sua beleza, do seu cabelo, das suas unhas, tá? E para finalizar, uma maquiagem maravilhosa. Fica à vontade, tá? Obrigada. Oi, Fátima, tudo bem? Tudo bem. Preparada? Preparada. Posso fazer o que eu quiser? Pode. Então, tá bom. Bom, Fátima, seu cabelo está te deixando com a aparência de cansada, tá? Mais velha. Então, para isso, pensei em uma proposta bem legal para você, tá? Vamos tomar repaginada no visual. Tá bom. Eu vou tomar a livrar seu cabelo em pão de marrom dourado e vou dar uma leve iluminada nas pontas para deixar você mais jovem, mais alegre, tá bom? Tudo bem. É no salão que ela dá a última repaginada no look para ficar ainda mais bonito. Bem, ao final do dia, estamos com a nossa transformada, que a Fátima de Oliveira, ela que é de Campinas, tá ansiosa. Vamos ver, então? Vamos. Olha, um, dois e... Pode abrir. Nossa! Nossa, fica em pé aqui um pouquinho. Olha isso. É, eu gostei do cabelo, a cor ficou muito bom. Aqui na cinturinha também gostei, perdi 6 centímetros. Aqui na parte do olho também gostei, que as olheiras que eu tinha melhorou muito bem aqui. Adorei! Ficou linda com o que é. Ao final da transformação, Fátima ainda ganhou presentes da Toca Modas, Floricultura Calanto, Martinelli Portes, Chinelaria e Mundial Modas. Então essa é a nossa ganhadora da promoção Transformação KLD e a gente tá entregando ela em casa aqui na cidade de Campinas. Beijão, vamos dar um tchau, gente! Tchau! Tchau!